Olá amores, muito bom dia! Hoje é dia de passeio e eu e o Mauro estamos indo lá para Monte Verde Pra quem não conhece, eu vim aqui na divisa entre São Paulo e Minas É considerada a cidade mais romântica do Brasil e nesse friozinho é muito legal A primeira etapa é ir no aeroporto buscar o Mauro e bora curtir com a gente Olha o pururuca deles, chega a ser brilhante Só para a sofrência de vocês ficar boa mesmo Olha o visual daqui Tá bom almoçar assim? Deu até aeroporto aqui em Monte Verde Olha lá, aeroporto todo é Monte Verde É alta pra caramba, essa pista é super perigosa vir aqui Quando tá quente ainda Pena que não dá pra pegar a pista, mas é uma pista de terra Aquela biruta parece que tá meio rasgada até Daí a graça de noite é aqui, ó Toma um vinho, lareira, queijinhos Põe aí o pinhão, amor Pinhão na lareira, queijinho derretido E a vida é difícil aqui, né amor? É Uma das coisas mais legais que tem que fazer aqui em Monte Verde é subir nas pedras E o Mauro ali, ó, ele se acha o escoteiro Ele vem com mochila, gente Ele traz tudo naquela mochila Canivete, papel higiênico, fósforo E ainda coloca o fósforo e o papel higiênico dentro de uma sacola Que ele fala que é pra não pegar umidade Pra gente poder ficar perdido uma semana a casa de caca Aqui é a entrada da trilha da pedra redonda Aí, né, o nome dele é Mauro E eu fico falando Ju, 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 ninguém entende, né? É É por causa do sobrenome É, que é Iusevich Não tem nada de Ju É, Iusevich é o jeito que se fala Mas como se escreve é Jusevics Que é inclusive como ele é conhecido por 90% dos amigos dele É ou não é? Não é? Não é? É É, pra fazer o quê? Ó, pra fazer trilha o Mauro encheu o saco Pra vir com essas botinhas assim, ó Pra não vir com tênis Ó a bota dele, vê como já tá Porque essas partes assim, molhadas, com pedra Ela prende muito mais do que o tênis, sabe? Aí ontem a gente conversando Ele perguntou pra mim Se eu fosse um bicho Qual bicho eu escolheria ser? Aí eu falei Eu não sei E você? Fala aí, amor Coruja Por quê? Porque é homologado pra vó no escuro E tem aquela Orelha dela que serve de radar Então Tá homologado pra vó de noite Tem radar Gente, olha como tá ficando a trilha Tem uma nuvem baixa aqui, ó Nuvem baixa Que a gente tá bem alto já, né? É, tem uma nuvem baixa a 700 metros É Subimos um monte de carro Olha isso Mauro do céu Na hora de a gente voltar Se tiver pior A gente vai enxergar um palmo Na frente Chegamos No topo da pedra redonda Pena que tá tudo encoberto Não sei que tu olhe pra lá É Só pode olhar pra lá Tu não pode olhar pra lá E nem pra lá Ai, gente Que pena Mas olha o visu Legal Deu Deixa eu ver quanto tempo 30 minutos de subida até aqui Qualquer coisa Gente Tá piorando Agora não dá pra enxergar mais nada Você tem meia hora de subida Pra uma nuvem pra dar a puta Cobrir tudo Você não conseguiu ver um palmo na frente Isso não tá certo, não Não olhou o metade antes de subir, né, Ju? Tá nisso Olha que caca E a vista é tão linda, gente Tão maravilhosa Aqui onde a gente tá na pedra redonda Tem 2.300 metros Ó E como é que vai ser agora, amor? Uma tacinha pra comemorar a chegada Tá bom Porque a gente sempre traz vinho aqui pra cima Vinho e queijo A gente sempre comemora a chegada É, a gente sempre comemora Tudo é motivo, né, amor? Pra comemorar com vinho Olha aqui, gente Como ele vem pra cima Só em casa já tá com zumbi Ou então cortar um queijo É, no caso é o queijo, né, amor? Porque ele acredita fielmente Que existe ataque zumbi Ainda bem que a gente veio embora logo Porque começou a chover, né, amor? Porque a gente tava no meio de fome E queria tomar uma cerveja E comer um fundi Tá, e também aqui É festival de fundi, né? Aí tem aqui, ó De queijo De carne Ai, amor Molha pro povo Sentir o trono Será que é frio? Porque ele não tava assim Vai, gente É Muito bem Vamos aproveitar pra fazer o momento Xuxa aqui na estrada Marco Silva do Rio Grande do Norte O Heleno Diei e a amiga dele A Dani Oliveira O Anberton Matos Ricardo Dantas lá dos Estados Unidos O pessoal do Vídeos do Zap O Vanderson Luiz Messias Santos Jennifer de BH Aqui, gente Tô pertinho de você William Santos lá de Salvador Tiago Araújo de Manaus E a Gabriela Abraão Até a próxima! Tchau 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 Tchau, tchau.